Em Sabinópolis, na tarde desta terça-feira, um incêndio que ocorreu em um terreno localizado ao lado da escola estadual professor Patrício Paz de Carvalho causou um certo pânico aos alunos e professores, o que exigiu a evacuação temporária do prédio da instituição. As chamas que se espalharam rapidamente por um lote ao lado criaram uma cena de intensa preocupação. Tanto alunos quanto professores testemunharam fogo atingindo a vegetação. Devido ao risco iminente e a densa fumaça que se espalhou pelo local, a direção da escola tomou a decisão de sair garantindo a segurança de todos. Os bombeiros controlaram as chamas. Até o momento, as autoridades ainda não determinaram a causa exata desse incêndio.